Quando você pensa na pessoa mais rica da história, provavelmente vem à sua mente algum dos bilionários modernos como Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. De acordo com a Forbes, o homem mais rico do mundo que destronou Elon Musk, pelo menos temporariamente, é Bernard Arnault, com uma fortuna aproximada de 211 bilhões de dólares. Claro que para nós meros mortais esse número parece incalculável, porém mesmo com um número astronômico como esse, Arnault está longe, mas muito longe de ser o homem mais rico de toda a história. No século XIV, um único homem, e há uma chance muito grande de você nunca ter ouvido falar dele, tinha tanta riqueza que quando resolveu distribuir uma pequena parte de sua riqueza aos pobres, causou uma recessão que durou mais de uma década, derrubando o preço do ouro nas principais cidades que viviam do comércio na época. E isso por si só deve fazer você se perguntar, mas qual o tamanho da riqueza desse homem? Bem, antes de chegarmos aos números, vou contar uma história, ou pelo menos parte da história de Mensa Musa, sultão do Império Mali, o homem mais rico de toda a história. Para entendermos o quão rico era Mensa Musa, primeiro precisamos entender o quão impressionante foi o Império Mali, já que em algumas partes do mundo, os sistemas escolares tradicionalmente não colocam muita ênfase na história africana. Mas isso é uma pena, porque o Império Mali, o maior já visto na África Ocidental, foi algo realmente surreal. Em seu auge no século XIV, abrangia cerca de meio milhão de milhas quadradas e abrigava cerca de 5% da população mundial. Cresceu rapidamente em apenas algumas gerações durante a chamada Era do Ouro do Comércio na África, graças a sua riqueza imensurável, principalmente vinda de duas fontes, ouro e sal, ambos disponíveis em abundância na região. Na verdade, na época, cerca de metade de todo o ouro do velho mundo, Europa, África e Ásia, vinha apenas de 3 minas de ouro no Mali. Bem, a ideia de uma grande riqueza ser feita de ouro não é nenhuma novidade, mas o fato do sal desempenhar um papel tão importante pode parecer estranho se olharmos de uma perspectiva moderna. No entanto, no século XIV, em muitas partes da África, o sal era uma mercadoria extremamente valiosa, tão valiosa que literalmente valia seu peso em ouro nas mãos do comprador certo. E apesar de parecer improvável, faz todo sentido se considerarmos que o sal é essencial para a dieta humana, e não podemos sobreviver sem ele. Mas além disso, naquela época o sal era usado como conservante, e em regiões onde o sal era escasso, seu valor era inestimável. E já o ouro? Bem, o ouro é simplesmente brilhante. Claro que hoje em dia utilizamos em várias coisas, de eletrônicos a naves espaciais. Mas no século XIV, seu apelo era principalmente estético. Mensa Musa nasceu por volta de 1280, e assumiu o trono como décimo governante do Império Mali, por volta de 1312. E sua ascensão ao poder foi um tanto peculiar, já que ele deveria ser apenas um governante temporário, que foi selecionado para essa posição por seu antecessor, Abu Bakr Keita II, que decidiu explorar o que havia do outro lado do Oceano Atlântico. Abu Bakr então partiu com cerca de 3 mil navios, em uma ousada expedição pelo vasto oceano, deixando para trás seu trono e uma das maiores fortunas da história. E claro, sem nenhuma evidência de que realmente havia algo para descobrir do outro lado. Até onde se sabe, nem Abu Bakr e nem sua frota foram vistos novamente. Embora alguns historiadores acreditem que ele realmente tenha chegado à América do Sul. Mas isso é uma outra história. O importante aqui, é que com o desaparecimento de Abu Bakr e em sua audaciosa viagem, Mensa Musa assumiu oficialmente o trono, e começou a expandir as fronteiras de suas terras, e aumentar ainda mais sua riqueza. Uma curiosidade aqui, é que Mansa é um título, e não um nome próprio, e significa imperador ou sultão. Dado esse contexto, o fato que marcou o nome de Mansa Musa na história, como líder de um dos maiores impérios da África, e o homem mais rico da história, foi sua peregrinação à Meca. Musa era um muçulmano devoto, e como tal, era seu dever realizar a peregrinação à Meca, conhecida como Raj, pelo menos uma vez na vida. E quando ele decidiu que era hora de realizar o Raj, a peregrinação que se seguiu do Malha Península Arábica, foi uma das maiores e mais marcantes viagens já realizadas por um ser humano. Bem, na verdade não só por um ser humano, já que essa viagem foi realizada por 60 mil homens e mulheres, 100 elefantes, 80 camelos, e uma guarda pessoal de 500 guerreiros altamente treinados, e água, comida e animais suficientes para todos se alimentarem. Mensa Musa empreendeu essa jornada de mais de 4 mil quilômetros em uma verdadeira cidade móvel, uma caravana que se estendia além do que os olhos podiam ver. E claro, ele levou um pouco de sua fortuna nessa jornada. E com um pouco, quero dizer, 21 mil quilos de ouro maciço, carregados por 12 mil escravos. E além do ouro maciço, ele também levou milhares de quilos de pó de ouro, que era usado como moeda em todo o caminho. Somando tudo isso, dezenas de milhares de pessoas, centenas de animais e quantidades inimagináveis de ouro, é justo dizer que o mundo nunca tinha visto uma exibição tão extravagante de riqueza como a que Mensa Musa apresentou durante sua viagem à Meca. No entanto, essa exibição extravagante de riqueza não era apenas para ostentar. De acordo com o terceiro pilar do Islã, o zakat, que envolve doações para causas beneficientes, Mensa Musa não trouxe todo aquele ouro para si. Na verdade, ele pretendia distribuí-lo. E dizem que tanto ouro foi dado aos pobres ao longo do caminho para a Meca, que Mensa Musa sozinho causou uma queda nos preços do ouro na maior parte do norte da África e da Península Arábica, incluindo cidades importantes do comércio de ouro, como Cairo, Medina e Meca, e resultando em uma recessão que durou mais de uma década. Mas sua generosidade não se resumia apenas ao ouro. Mensa Musa também queria espalhar suas crenças por toda a parte. Como o homem mais rico da história, ele não se contentou em simplesmente compartilhar sua fé. Ao invés disso, ele iniciou uma tradição. Toda sexta-feira, durante sua peregrinação, não importando onde estivesse, ele mandava construir uma mesquita. E considerando que essa viagem durou quase dois anos, você pode imaginar a quantidade de mesquitas construídas. Claro que tudo isso aconteceu há mais de 700 anos atrás. E os registros escritos desse período são praticamente inexistentes. O que torna difícil ter certeza absoluta de que suas intenções nessa peregrinação eram exclusivamente filantrópicas ou espirituais. Alguns historiadores suspeitam que ele queria exibir sua imensa riqueza e recursos como uma forma de relações públicas medieval. Uma missão de branding. Projetada para impressionar amigos, intimidar inimigos e colocar o Império Mali no mapa. E isso com certeza ele conseguiu. Literalmente, graças à fama que Mansa Musa conquistou para si e para seu império durante sua jornada, ambos começaram a aparecer nos Mapa Mundi pela primeira vez, incluindo o Atlas Catalão, um dos mapas medievais mais importantes do século XIV. A peregrinação também funcionou como uma espécie de campanha épica de recrutamento. Com a riqueza, generosidade e poder de Mansa Musa atraindo milhares de apoiadores e garantindo a seu império os serviços de alguns dos pensadores e artistas mais renomados da época. Muitos dos quais ele trouxe de volta para seu império quando a caravana retornou. E foi nessa época que Mansa Musa começou a expandir ainda mais seu império, construindo mesquitas e instituições de ensino em várias cidades. Mas havia um lugar em particular, ao qual Musa dedicou a maior parte de sua atenção. Timbuktu. Você pode nunca ter ouvido falar de Timbuktu. Mas na língua inglesa, Timbuktu é usado como sinônimo de um lugar distante e remoto. Um status que provavelmente ganhou porque nenhum europeu conseguiu chegar lá até a década de 1830. No entanto, a principal razão pela qual o nome se tornou famoso é em grande parte graças a Mansa Musa. Ele conquistou Timbuktu em seu caminho de volta e começou a transformá-lo em um dos mais importantes centros de comércio, cultura, religião e aprendizado. Não apenas na África, mas no mundo todo. Por exemplo, a Universidade de Timbuktu, que por um tempo foi uma das maiores do mundo, com 25 mil alunos e possuiu uma biblioteca com um milhão de livros, mais do que a famosa Biblioteca de Alexandria no auge de sua fama. E tudo isso aconteceu em uma época em que a maioria dos europeus acreditava que a África era um continente habitado por selvagens. Bem, determinar a fortuna exata de Mansa Musa hoje é obviamente muito difícil, mas a estimativa mais citada é de aproximadamente 400 bilhões de dólares levando em conta a inflação, o que é maior do que o PIB de Portugal ou da Irlanda. No entanto, esse número é apenas aproximado. E na verdade não importa muito. Mansa Musa era tão rico que números exatos nem são levados em conta. E sua riqueza era para todos os efeitos ilimitada. Ele podia fazer o que quisesse e quando quisesse. E felizmente, parece que ele queria mais do que tudo, doar sua riqueza para melhorar a vida dos outros.